Na região, a Associação Comercial de São Paulo, através da sua distrital, ela tem participado de que projetos locais? Em termos institucionais, temos feito alguns serviços muito valorosos, tais como unir as entidades do bairro, trabalhar em conjunto com as entidades do bairro. Da Associação Comercial, saiu, fundou-se a Associação Viva Penha, na qual você é o primeiro presidente e um trabalho lindo, maravilhoso, que com a sua experiência e com a sua influência, você conseguiu trazer muitas pessoas para o nosso seio, juntando as entidades, juntando lojas maçônicas, juntando o Rotary, juntando o Lions, juntando o Clube Esportivo da Penha, juntando a Associação Comunitária Penhense, juntando uma série de entidades que estavam, cada uma cuidando da sua vida, hoje a gente consegue, nessas reuniões, fazer um trabalho conjunto para tentar melhorar a nossa comunidade. Nesse último Natal, houve uma participação grande da Associação Comercial, um incentivo à ordenação do bairro? Houve sim. Em meados do ano passado, foi feita uma parceria da Associação Comercial de São Paulo com a Prefeitura de São Paulo. foi feito um trabalho e as 15 distritais se associaram, se juntaram com as 15 prefeituras que circundam a nossa... são 21, se não me engano, mas as 15 estão juntas com os seus prefeitos, um trabalho conjunto. É um trabalho de muito... nos dias de hoje não é fácil você fazer em uma ação pública, é muito caro o trabalho, é muito difícil de fazer ele juntar e tentar unir, unir o ideal e fazer a cidade ficar um pouquinho mais alegre, ficar um pouquinho mais... fazer o pessoal, em vez de dentro de um shopping, andar, por exemplo, na rua, prestigiar o comércio de rua. Então o comerciante que colabora com isso, com certeza, vai trazer mais gente. Porque o dia, a noite ficando clara, a pessoa tem vontade de sair na rua, entrar numa loja, sair na rua, entrar numa outra loja e assim por diante. A intenção, além de tentar trazer benefício para a rua, trazer benefício para o comércio, que vai valorizar o seu espaço. E essa iluminação, a gente percebeu que a igreja matriz de Nossa Senhora da Tenha também foi totalmente iluminada. E o shopping vendo foi um dos que participou. Justamente. É, o patrocínio dessa ornamentação. Tem um pouco aí no nosso trabalho, o Manuel, que é da Arte Flora, ele está bem localizado, bem na ocupação da Nossa Senhora da Tenha. Ele fez um trabalho muito bonito no entorno, chamou os comerciantes, até os prédios vizinhos, participaram. Não foi assim uma iluminação perfeita, mas foi dado o primeiro passo para isso. E em função disso, o Eugênio, no dia 27 de abril, agora, na próxima quinta, não é essa outra quinta-feira, nós iremos homenagear algumas empresas que nos cobraram conosco. Entre elas, o Shopping Penha, que ajudou a ornamentar e a decorar a igreja da Penha. A Marcia Maria, que é uma empresa que cuida de serviços de estética e de noivas. A Tel, da Loja das Bagunças, que fez um trabalho lindo na frente da loja, tentando revitalizar aquele espaço da Penha de França, perto da Lula Rosário, e ela trouxe muitas luzes para o pedaço. O Hospital Nossa Senhora da Penha fez uma linda ornamentação também. Está faltando falar de quem. E o Manuel da Atiflora, que também fez um livro, Uma Lida de Coração. Então, o intuito desse trabalho, dessa premiação, é fazer com que no próximo ano, esse ano, nós temos condições de ver toda a nossa penha, se Deus quiser, virar um presente. Essa é a nossa ideia. E quanto aos problemas públicos, a associação também interfere junto aos poderes públicos, cobrando soluções para a problemática local? Sem dúvida nenhuma. Nós somos um órgão, uma instituição que, de certo modo, ela tenta preservar as coisas boas do barco e cobra as autoridades como autoridade. Ela tem autoridade, para colocar as autoridades, um trabalho em prol da comunidade. Sempre em prol da comunidade. Se trouxermos, por exemplo, mais energia elétrica para as ruas, nós vamos atrás, a gente se reúne, faz um requerimento, ou faz uma reunião na associação, e a gente cobra isso aí, ou pede pelo menos, depois cobra. Vamos pedir para depois cobrar. E, no geral, todas essas obras que participam, tentam participar. Fizemos um trabalho, temos atrás, na outra gestão, da Nilva Amitálio, sobre a abertura de uma estação de ferro, uma estação de ferro, uma estação de ferro, uma estação de ferro, e também vá até a USP-Leste. Faz esse caminho. Eu tenho certeza que já é quase uma realidade. Esse espaço, com a condição de abrir essa estação de trem aqui, além de ir em volta do seu entorno, ela vai trazer, inclusive, progresso do entorno. Talvez, talvez, trajamos para ir um shopping, um hotel, alguma coisa ligada a isso, que dê condições de melhorar o barco. A Bia está em uma posição estratégica entre o centro da cidade e o aeroporto. Sem dúvida. Então, nesse caminho entre o centro da cidade e o aeroporto internacional, os empreendimentos de grande porte de hotelaria parecem que estão com os olhos voltados para a emergência do... Eu participei de uma das últimas ferramentas da Associação Comercial de São Paulo, em que alguém da área de turismo falou, o professor Guilherme, se não me engano, falou sobre essa aptidão da penha, essa propensão da penha ao turismo. Nós tivemos a satisfação de entrevistar o senhor Marco Antônio Jorge, que é o superintendente, é o diretor local da Associação Comercial de São Paulo, que se localiza à Avenida Gabriela Mistral, 199, no centro da penha. Muito obrigado, Marco Antônio, pela sua gentileza e pela sua exposição do que a Associação Comercial de São Paulo presta ao empresariado e à população geral. As suas considerações finais? Então, sentimos-nos honrados por essa participação e se colocamos à disposição de todos para qualquer coisa que possamos fazer. Somos da penha, trabalhamos pela penha e amamos a penha. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.